3, 2, 1... Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Estamos com uma pessoa muito especial aqui Estamos sim Vocês conhecem essa voz? Não, ninguém conhece Mas acende a luz por favor Faz uma cara bonita pelo amor de Deus Ai que decepção Ai, as pessoas fecharam o vídeo Tadinho, não pensaram não É que ele acha que ele canta mesmo Eu acho que eu canto, vocês não gostaram? Ele insistiu pra fazer esse começo Gente, chega e me dá um negócio no estômago Minha mão não dá porque a cabeça dele fica Mas esse aqui é o Ravel Tá, gente? Ele tem esse nariz mesmo É com essa make mesmo Que ele vem Ai, para Começa o vídeo com a gente Tu sabe o bordão? Qual? Oi gente, tudo bacana? E ai? Eu errei o próprio bordão 7 anos sozinha, eu errei o próprio bordão E ai gente, tudo bacana? Ai Ridículo Ai, já me arrependi de ter te amado, tá? Oh Gente, vocês tem noção do tamanho do Rafael, né? A gente tá de pé, ele tá sentado E parece, sei lá, aquelas fantasias que a pessoa se veste Eu tô sentado Eu tô sentado, gente Eu vou ficar em pé, é só vocês terem uma noção, tá? Ai, humilhando a gente Será que é o tamanho da cabeça do Rafael? Acho que duas cabeças minhas, duas cabeças que eu não dá uma cabeça do Rafael Parou, parou o bullying aqui, hein? Parou o bullying Desculpa, é que juntar nós três rola o bullying É, rola Vamos explicar porque que o Rafael está aqui É verdade, que agora a gente não explicou Não explicou, você tá 7 minutos de vídeo e a gente não sabe que o Rafael tá aqui Ele resolveu aparecer, primeiro Ele queria cantar em público Foi um pouco disso, galera Vai Ai, depois ele fica ai, meninas, tem que ter mais conteúdo, mais conteúdo Ele é estranho, ele é estranho Ai, cadê, cadê o fã aqui, ó? Olha essa voz perfeita Que veludado, hein, meninas Cara, eu só me arrependi tipo mesmo assim, ó Cara Tipo mesmo Puta, cara, a gente não começou de novo, cara Você admira Ainda não começou o vídeo Ah, não, já passou o E aí, tudo bacana, já passou É, mas a gente não... Não é só o que a gente falou Tá, tá Pode ser uma tag, até agora ninguém sabe É, não vai ser tag, galera Não vai ser tag É, já sabem o que é, né, amor? Tem um título no vídeo, tem uma imagem na miniatura Mas por que é o tag? Mas por que que tu... Título? Deu um soco na cara do Rafa Enfim, pra quem não sabe Enfim O Rafa Dias O Rafael Dias Rafael Dias Machado Arroba Diazira Ele é dono da network de estúdio É isso, Rafa? Isso, isso mesmo É que isso? Sua voz? É porque eu tô falando sério aqui, o empresário É a empresa, né? E a gente chamou o Rafa pra contar um pouquinho pra gente Algumas dicas Alguma... Alguns conselhos Muita gente manda assim pra gente Dúvidas Ah, eu quero criar um canal, como é que eu faço? Aí o Rafa tá aqui que ele entende tudo Esse cara... Esse cara... Esse cara sem pulmão Esse cara entende tudo De... É... Das internet e dos... E dos Youtube, tá? Na real a gente recebeu muita dúvida igual Que eu acho que são as mesmas dúvidas pra quem quer criar um canal agora Então a gente fez um compilado Compilado? Compilado é muito bom Compilado... Ah... Das melhores perguntas, né? Vamos começar, Rafa? Vamos, vamos começar Esse bate-bola, esse jogo rápido Pergunta número 1 Explica primeiro o que é uma network É uma network É uma... Ah, ele fala que eu estava na... Uma network É... A gente conglomera canais Ou seja, dentro da Di Estúdio hoje a gente tem mais de 35 canais, mais ou menos De conteúdos variados E todos esses canais eles são monetizados, né? A grana que entra por esses canais Eles entram pra Di Estúdio E a Di Estúdio repassa pra esses canais E daí a gente ajuda os canais de várias maneiras E uma das principais Comercialmente falando São... Conectando eles com marcas, assim Todo canal tem que ter uma network, tu acha? Eu acho que depende, assim É mais fácil porque a Dia, por exemplo Aqui tem networks e networks É... A gente tem 35 canais Tem uma equipe hoje de 10 pessoas Então a gente consegue se relacionar com todos eles De uma maneira bacana Faz pesquisa pra entender o público dessa galera Pode realmente oferecer quando as marcas procuram Agora... Tem canal que também já tá super estourado Já tem uma equipe Já tem, né? E daí não precisa de uma network, mas... Mas assim, a pessoa acabou de criar um canal Tem 100 inscritos, já entra numa network? Acho que no começo não Acho que é interessante você entrar numa network que te oferece alguma coisa de fato Se for entrar numa network, entra numa network brasileira Que vai ter atendimento no Brasil pra você É, se tiver que entrar, entre numa brasileira Fica a dica Primeiro tem que postar conteúdo Tem que ter uma base de fãs Mesmo que mínima Criar uma periodicidade Conseguir fazer aquilo constantemente Organizar o canalzinho dela Isso Organizar tudinho E daí ela pode começar a pensar em procurar uma network, né? Como é que vai ser? Tem uma coisa que aconteceu até com o nosso canal, né, amiga? A gente criou o canal com uma ideia E hoje o canal é totalmente diferente do que a gente criou Mas a gente foi pensando conforme foi acontecendo, né? Exato Não foi planejado, né? É, a gente foi achando a nossa linha de como combina mais com a gente, né? Mas, pô, se a pessoa já começar com o que ela quer fazer E, pô, maravilhoso, né? É, e tem que entender também que pode mudar ao longo da... Exato Não fica chateado se isso acontecer, né? Às vezes tô pensando em me perder, mas não é Às vezes tomou outro rumo, é Sim Ainda bem que a gente... Ainda bem que a gente... Ainda bem, viu? Toca aí Obrigada Ô, Rafa, tu levantou um ponto bom, um ponto bacana Um ponto Um ponto Um ponto Que é essa questão da monetização Que ninguém entende o que é descense O que rola, qual é a porcentagem, como é que é Explica pra gente É, então, a monetização são todos esses anúncios que aparecem aqui no YouTube Desde esse banner que aparece em cima do vídeo Aquele anúncio que passou antes, possivelmente, desse vídeo Aquele banner que tem na página Tudo isso Quando a galera clica ou quando a galera assiste o vídeo que passa antes 30 segundos desse vídeo, a gente ganha uma grana E daí, a partir de um, né, um número X de assistidas, de cliques A gente começa a juntar uma grana e o YouTube paga em dólar pros canais Então nem... Então não é assim, fazer um canal e ficar rica Não Vamos explicar É bom, é bom que a gente tenha exemplos próprios aqui Temos dois Temos três, né, Rafa? Temos três Que não é fazer um canal e ficar rica Não Eu acho que tem que... Peraí que eu recebi Trabalhar Opa, tem aquele trabalho A coisa do suor que tá escorrendo aqui na rua É verdade Ó, por exemplo Que horas são? Ó, meia-noite Meia-noite e seis Meia-noite E fica... Quais são as três primeiras coisas Que a pessoa tem que pensar Antes de criar um canal pro YouTube? Eu acho que a primeira coisa delas É a pessoa saber o que ela assiste no YouTube Então, por exemplo, o meu canal Que é um canal de entrevistas Eu super assisti entrevistas Antes de começar o meu canal Inclusive as últimas entrevistadas, ó Vou nem falar quem são Ah, mistério! Você ia fazer mistério mesmo, né? Eu sou muito sem personalidade Completamente Eu vi Eu vi No meio Não, cara Você vai ter que fazer aquilo Ah, tem uma coisa que é importante Pensa em temas pra esse um ano Pra daí você ver se o seu canal Com a sua vontade O que você quer fazer Vai funcionar por um ano Daqui a pouco você quer fazer Sei lá, hambúrguer vegano Vai ter isso Começa como gamer Faz hambúrguer vegano Passa pra fazer Assado no côncavo Exato, exato É difícil Vai ficar meio pesado Então pensa assim O que você quer fazer Cara, eu quero fazer review de carro Vai ter carro o suficiente Durante esse um ano Pra poder ficar fazendo lançamento Review de barba Vamos fazer um canal de review de barba Vamos Essa barba a gente tá meio aparada É, e o mais importante é acreditar Eu acho Três vezes que dá vontade de desistir Porque tem tanta concorrência Três vezes por semana pelo menos Três vezes por semana pelo menos Tem tanta concorrência Tanto canal por aí bombando Que tu pensa Cara, por que que o meu 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 é assim? Tanta crítica, né? Acho que tá preparado pra crítica também é pesado É, tem que tá preparado pra crítica Tem gente que vai falar Pô, tá uma merda, hein? Essas gurias são ridículas, hein? Sem fundamento nenhuma A pessoa precisa Só joga um xingamento pra ti Tu tem que absorver Que ele vai pensar Caraca Tem aquelas pessoas que postam um vídeo Sei lá, no Facebook E marcam Cento e duas mil pessoas Cento e três Cento e três mil A última que a gente contou, né? Foi, foi Tipo, marcam todas as pessoas Que a pessoa conhece Aí não satisfeito Comenta com todas as pessoas Que ela conhece Exato Aí não satisfeito Manda no inbox Isso é muito chato Porque assim Eu não quero ver Então como é que faz Pra divulgar um vídeo Sem ser uma pessoa Que a gente odeia? Insuportável Odeia isso Cara, eu acho que não Quer dar na cara Eu acho que não Soco na cara Eu acho que não tem Que fica Uma divulgação boa Você tem que fazer um vídeo bom Um vídeo bom Vai gerar compartilhamento Automaticamente Você não tem que ficar Meu, compartilha aí Meu, compartilha É que tu tá forçando uma barra Não é? Exato, exato Você já pode fazer As coisas básicas Que você tem que fazer Obviamente não é pra Jogar o vídeo no YouTube E sair correndo, né? Posta no seu Facebook Posta no seu Twitter Mas posta no seu Facebook No seu Twitter Não precisa marcar ninguém No seu No seu Eu as vezes Barão Catalita Ela já me xinga Me marca em vidro Não me indique Compartilhamento Nem visualização Pensa nisso Pensa nisso Pensa nisso Pensa nisso Isso aqui tu vai dar Dica de câmera boa 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 Sabe a hora nem de começar nem de parar Não Aquela que tá aí Que ia fazer mais sucesso Ia fazer mais sucesso A Thalita tá se babando toda aqui Zé Phil da Yoga Depois falem aqui tá meninas Se vocês gostaram da minha participação no vídeo tá Tu não pode falar meninas sem fazer isso aqui Tá meninas Depois vocês falam Se vocês gostaram da minha participação Quero Pronto vamos Dica de câmera boa É que depende do que a pessoa quer fazer Eu quero filmar um daily vlog Daí tem uma câmera específica pra isso Eu quero gravar um vlog em casa Tem uma câmera pra isso Quero gravar um né Um lance de música Então depende o vídeo Pra daily vlog é melhor Essas câmeras de esporte Pra gravar Música Vlogs Essas coisas é legal Essa câmera que a gente usa Que é uma Que é uma câmera fotográfica Dessa que filmam É Entendeu Melhor dica Não tem coisa nenhuma no mercado Melhor dica Muito bom Tem muita gente que quer fazer um canal E tudo mais Só que tem aquela vergonhinha assim sabe De ligar a câmera e começar a falar O que a pessoa tem que fazer pra combater essa vergonha Então cara Acho que primeiro tu tem que imaginar Que tu tá sozinho gravando um vídeo E dane-se o que vai acontecer Mas eu acho que tem que se preocupar Muito com conteúdo Cara faz um conteúdo legal Que não vai te envergonhar daquilo daqui a 10 anos E tá tudo certo Olha que dica boa Que dica boa Tu tem que acreditar no que tu tá falando Você não vai passar isso pras pessoas né E acho também que é um pouco de treino assim Falando bem a real Acho que se tu ligar a câmera e fazer uns 3 pilotos assim Até tu sentir mais seguro com aquilo que tu tá fazendo Essa é uma dica bem importante Grava um vídeo que você não vai postar Grava um vídeo só pra ver como é que funciona Pra sentir Se você não sente vergonha alheia de si mesmo posta E cara a primeira vez que a gente foi gravar com o Rafa Não ele aparecendo mas tipo Ele assistindo A gente ficou tipo Bizarro E ai gente Tudo bacana A gente não botou esse vídeo de tão ruim que ficou É A gente teve que regravar Porque as vezes tu faz uma piada a pessoa não ri E ai tu se apega aquilo sabe tipo Tu tá achando que tu tá rindo E não é isso Eu tenho que desapegar e pensar Pô essa piada não funcionou pra ele Pode funcionar pra uma pessoa tals As vezes o Rafael tá bocejando e a gente tá aqui fazendo piada Tá no Whatsapp As vezes a gente ouve barulho As vezes eu fico ali no Whatsapp É um pouco chato inclusive A gente vai fazer uma reunião sobre isso que magoa Mas Acho que tu tem que desapegar Tem sim Por ser seguro de tudo que tu faz É Do que tu fala sabe Mas ó Não força Uma coisa que tu não é Não força Sério porque dá pra ver na sua face Exato Que você tá forçando E até Tudo bom Onde estávamos Não sei Melhor entrevista Tinha um foco esse vídeo né Agora dá uma dica que tu acha assim mais importante Que tu fala assim Pô essa dica eu tenho que dar porque eu sou o cara Que deu essa dica pra esse canal que vai crescer Tá Nossa eu tô chorando com cheiro Tô emocionado aqui de ser esse cara Não O mais importante de tudo e que a galera é muito difícil assim Não se liga É a periodicidade Periodicidade Independente da periodicidade Pode ser um vídeo a cada mês Um vídeo a cada 15 dias Um vídeo a cada semana Mas é porque daí A pessoa vai fazer sentido continuar inscrita naquele canal Ou até mesmo se inscrever Porque ela sabe que vai ter um vídeo daqui a um mês Então beleza Vou me inscrever Porque daqui a um mês vai ter um vídeo de novo naquele canal Vai amiga Vai fala Muda o foco Eu quero saber uma coisa É O que que tu achava da gente antes? Não de aparência mas É de aparência não precisa Posso ser sincero? Vai fala que eu tô preparada Não o que eu achava É o que eu sempre falo pra todo mundo Que vocês tinham e tem uma química incrível E todo mundo que é fã escrito aqui depois das 11 sabe disso Que vocês tem uma química genial São muito talentosas Só não eram bem exploradas Aquele reloginho Não fala assim Aquele papel de parede 50 reais Ele refletia a luz Tu não me pagou até hoje Eu paguei Eu paguei Eu vou pagar Mas enfim Esse aqui é nosso amigo Mas é isso A gente tem uma relação ótima Abraço 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 Todo mundo vai pintar esse negócio pra caramba Vai Vai Eu não sei se pegaram a parte da amizade mesmo Na parte que tem uma amizade É amigo Vamos parar de estar Rafa e de Raby Não precisa ficar shippando Não precisa Ô gente assim ó Raby é feio Acho feio E o Tarrafa também não é bom Mas porra Tarrafa é muito pior Tarrafa também não é bom Tipo o Raby eu acho escroto É que tá uma coisa mais rápida É Tarrafa não mais Porque fica a Rafa É Tem que ser Tafa Tem que ser Tafa Tem que ser Tafa Mas nem Tafa é bom tá galera Não é bom porque Parou Parou O Tarrafa tem namorado e eu Não vai mais Tá super de boa Tô super bem A Gabi tá tranquila Tá sem bandeira Sem ninguém Não fala que eu tô sem bandeira Porque pelo menos eu tô solteira Mas eu tô cheia de bandeira né Não fala que eu tô sem bandeira Não fala que ela tá sem bandeira Não fala que eu tô sem bandeira Por que não pode falar que tá sem bandeira Porque todo mundo acha que eu tenho bandeira Rafael Quem acha que tens bandeira Ninguém acha que tens bandeira Gabi A minha mãe acha Tu acha que alguém acha Tua mãe acha que tens bandeira A minha mãe super acha que eu sou ótima nos relacionamentos Tadinha Pesado E o que q e Que a minha mãe acha que Tu Ela tá ainda né Só porque tá gravando essa que vai entrar Pesado Pesado Essa que vai entrar Só porque tá gravando essa que vai entrar Vamos finalizar? Tudo bom? Vamos. Dá os avisos finais de você, a gente dá em todos eles. Os recados finais? Não, não. Os recados de amor. Gente, então tá, ó. Aqui as minhas redes sociais, tá? Pode me seguir, tá, gente? E tu as redes sociais? São as minhas redes sociais, gente. Aqui, ó. Minhas fotos? Calma aí, já vai entrar. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui, ó. Bem importante. Eu tenho um canal, Programas de um Cara Só, que acho que todo mundo conhece. Sabe quem são as últimas entrevistadas? As duas. Eu entrevistei as duas. Essa é a melhor entrevista do canal, a Boatos. É a melhor entrevista que tu já fez, né, Rafael? Ai, que espontâneo. Obrigada, Rafa. Tá, e agora, ó. Se inscreve no Depois das 11. Segue as redes sociais delas aqui, ó. Todinhas. A página do canal. O Instagram do canal. Curte, compartilha. Manda pra quem do seu amigo quer fazer um canal. Seu amigo falou lá, quero ser youtuber. E você manda esse vídeo pra ele. O amigo é retardado? Ele é um pouco. Ele é um pouco que nem tu, assim. Canta, Rafa. Não, não, não. Vou cantar, vou cantar. Aqui, eu vou cantar aquela que todo mundo adora. Eu vou cantar aquela da live. Não, não, não. Aumenta a luz. Aumenta a luz. Isso, assim, ó. Vem na maldade com vontade. Chega, encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Pode fechar. Pode fechar o vídeo. Desculpa, gente. Desculpa. Pra te dominar. Fecha o vídeo. Vira a tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. Uh, barra! Pra escandalizar. Dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pitando. Claro, tá. Tempo. Eu vou fazer isso. Tempo. assem Tentas deอนos. Latino. Nós temos que vermel Hurricane Orlando. Tentas de brasans. Tentas de tudo. Tá währenddatava. Tentas de tudo. Tentas de tudo. Obrigado.